E aí? Essa é a unboxing do aparelho de som baratinho que eu comprei na internet. Comprei esse aparelho de forma provisória enquanto o projeto não avança e eu também não posso fazer modificações mais expressivas. Como eu disse no vídeo anterior, o aparelho que veio com o carro não funcionou e deixou esse buraco aí no painel. Na caixa veio um manual, um mini chicote de fios, um controle e dois pequenos suportes. Esse é o aparelho. Ele é bem leve e não me parece muito resistente, mas como será de forma provisória, comprei ele assim mesmo, simplesmente para não ficar sem som e tapar o buraco do painel. Os botões também me parecem um pouco frágeis, mas não dá para esperar muito de um som que custou R$ 60,00, né? E não menos importante, o suporte que vai tapar o buraco e encaixar o som no painel, que é uma peça bem barata na internet, cerca de R$ 15,00. Assim fica o som encaixado na peça. E assim ficou o resultado do som instalado já com o acabamento. Como dito no vídeo anterior, a moldura do painel já estava trincada, então tentei resolver com super cola, mas claramente não deu muito certo e ainda deixou um pouco de mancha de cola. E assim ficou o interior do Focus, bem mais agradável e agora limpo e com som instalado. Ainda coloquei esse cheirinho com essa bandeirinha, que inclusive eu recomendo. No geral, o aparelho não é tão ruim. Ele não passa melhor dos áudios, mas como é de forma provisória e também devido ao preço que foi pago nele, vale a pena. Ele tem conexão Bluetooth, ele tem entrada para cartão de memória, tem entrada USB, bastante variedade de coisas que dá para ser feito nele. E essa é a lista completa de coisas que temos a fazer no carro. Agora já dá para arriscar a instalação do som e essa lista vai ser seguida de acordo com as prioridades e o que for mais barato. Vou continuar trazendo o unboxing de tudo que eu for comprando e mostrando depois de instalado. Então é isso, falou!